A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. Leanderson sabe dessa importância e há mais de 10 anos realiza a doação de sangue. É tranquilo, o receio é normal de todo mundo, às vezes os contrangimentos com agulha no início, mas depois da primeira doação, a segunda, você fica até querendo ver calendário de doações para estar na cidade para você estar acompanhando sempre. Então é tranquilo, eu aconselho que venha. Fora a emoção de estar salvando uma vida, né? Ah, fora a emoção de estar salvando uma vida, é muito bom. Se você está podendo ajudar alguém de alguma forma, é sempre bom. Até dia 13 de abril, o projeto Ir para Incluir oferecerá para a população, por meio da ação em parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde e o município, vários atendimentos. Entre eles, cadastro no banco de dados para doação de medula óssea e doação de sangue. A doação de sangue, as pessoas podem estar procurando também com documento oficial, com foto, a partir dos 18 anos. Estar bem alimentado, tá? Então não precisa vir jejum, esteja alimentado. Procura nós, é realizado também uma parte da triagem clínica para vermos se a pessoa está apta ou não a doar sangue. E ressalto que as pessoas, elas podem estar realizando a coleta, tanto para a parte de medula óssea, como para a doação de sangue. E para mostrar que o procedimento é bem tranquilo, vamos conversar com a Juliana, que acabou de realizar a sua doação sanguínea. Juliana, conta para a gente como que foi. Foi tranquilo. É gratificante poder doar sangue, ajudar sem saber ao que. A senhora já tinha feito outras doações, essa foi a primeira vez? Não, sempre doei. Faz muitos anos que eu a doo. Sempre que posso, sempre estou doando. A senhora achou dessa carreta estar aqui na cidade para realizar essa doação? Ah, é muito bom. Que não é sempre que tem, né? É muito bom. Conselho pessoal de casa a realizar também? Sim. Quem puder vir, que venha, né, ajudar. Há quem nunca doou sangue por falta de acessibilidade, assim como a Ana Paula, que aproveitou a vinda da carreta para realizar a primeira doação. Poder ajudar o próximo, né? Como é algo que, tecnicamente, o nosso corpo produz, então nós não fazemos mais do que a nossa obrigação fazer essa doação para quem está precisando. Por ser a primeira vez, como que está sendo? Está bem tranquilo. Você tinha algum tipo de receio? Não, não tinha, não. Aí, por que você não doava antes? É difícil o local que faz essas doações, né? E aqui na cidade mesmo não tem. Então, foi mais por esse motivo. Aproveitou a oportunidade? Sim, sim. Muitas pessoas pensam que a doação para a medula óssea é o procedimento clínico, mas são feitas etapas. E essa primeira é a coleta de sangue. Vem com o documento com foto, nós vamos realizar o cadastro, vai ser feita uma pré-triagem. O primeiro processo nada mais é que é uma coleta de 5 ml de sangue. Essa é a primeira fase. Ok. Realizada essa coleta, a pessoa vai passar pela segunda fase. Segunda fase. Como que funciona? A segunda fase, o Inca entrará em contato com a pessoa para falar que achou uma pessoa compatível para realizar a doação. Aí, na segunda etapa, é realizado todas as partes de exames sorológicos, os exames de imagem, ressonância magnética. Ok. Sendo apto nessa segunda fase, ele passará para a terceira fase. A terceira fase é onde realiza a parte da doação de medula óssea. Além dos atendimentos de doação de sangue, uma carreta ortopédica também está no local para atender a demanda da população. Os interessados em receber os serviços do projeto devem comparecer ao local. Os atendimentos serão por livre demanda. A carreta, então, do Cridac, que está aqui nesses três dias, está realizando as medidas para concessão de cadeiras de roda. Também vai estar disponibilizando para a população andadores, muletas, bengalas, cadeira de banho, fazendo talinha, bota ortopédica também para quem precisa. Então, por isso, dá a importância da população estar comparecendo aqui até o local para estar fazendo o cadastro e também recebendo, se for o caso, esses materiais. É a oportunidade de quem precisa e está vindo aqui para adquirir. Isso, exatamente. Esse é o momento de estar vindo aqui, fazendo o cadastro. Tem uma equipe de fisioterapeutas aqui, que se for necessário, eles já tiram as medidas também. E para, no caso, se for cadeira sob medida, eles já estão tirando as medidas e dentro de 30, 40 dias, estarão entrando em contato, então, com as pessoas para estar disponibilizando, então, a cadeira de rodas. Até que dia que vai ficar aqui esse atendimento? É hoje, na terça-feira, quarta-feira e quinta-feira até as 17 horas da tarde. Então, o atendimento aqui começa das 8 às 12 e das 13 às 17 horas.